O que é a Associação de Vítimas? O que é a Associação de Vítimas? O que é a Associação de Vítimas? É a mesma coisa do que você disse com relação a planilhas, né? Planilhas são planilhas, né? O que falta é realmente ter um pouco mais de responsabilização. Então, a minha pergunta é, na lei federal, a responsabilização prévia, que eu acredito que esteja lá na lei federal também, né? A responsabilização prévia, ela está definida na lei federal também, uma coisa assim, em vez de a responsabilização a posterior, né? Justiça, tudo, a responsabilização prévia, aquela que deve ser vista antes. Não importa se aquela empresa, aquele edifício ou aquela guarda, ela esteja tudo regulamentada, mas se alguém faz lá uma denúncia, uma vistoria e o proprietário desrespeitou, uma responsabilização prévia seria importante para evitar que outras trajetas recolam. Essa é a minha pergunta. Obrigado pela pergunta. Acho que essa pergunta, ela tem duas dimensões. Na verdade, eu vou dizer três, vai. Uma, existe uma, isso a gente vê muitas vezes na imprensa, uma crença falsa de que se os certificados estão ok, o prédio está ok. Falsa, total, porque o certificado, ele, vamos dizer o certificado dado corretamente, ele é uma fotografia. Naquele momento em que foi feita a inspeção, estava tudo ok, a infraestrutura estava instalada e disponível e funcionando. Não garante que depois que o inspetor saiu, aquela estrutura continuou funcionando. Então, esse é o primeiro ponto, quando, então, é, esse é um trabalho até que, isso me vai desenvolver, educar a imprensa, né? Porque muitas vezes o cara tem que dizer, ah, mas tinha ou não tinha o barato? A pergunta não é bem essa, né? A outra coisa é, se as autorizações foram dadas de maneira inapropriada, hoje existe já mecanismo de responsabilização, tanto do proprietário do imóvel, quanto do servidor público que deu aquela certificação. a questão se o judiciário responde na velocidade que deveria responder ou não, é um problema que existe também, grave, mas a parte da legislação, né? Uma questão estrutural do Poder Judiciário. Agora, um outro ponto, a outra dimensão preocupante é que hoje a gente tem estabelecimentos que estão adequadamente inspecionados e autorizados e são inseguros, porque a legislação vigente não obriga que o estabelecimento tenha segurança, né? Então, prendendo o exemplo de Boate, não tinha exigência de Sprinter. Então, poderia ter acontecido o problema e não teria lá o Sprinter disponível, porque simplesmente não era obrigatório, né? Então, são esses três problemas. Do ponto de vista penal, você tem dois tipos de crime, né? Você tem o crime de risco e o crime de dano. O crime de dano é esse que você falou. Aconteceu o crime e a responsabilidade é posterior. E o crime de risco é o crime em que simplesmente colocar em risco já é crime, que seria o caso. Então, o que acontece, por exemplo, é com medicamento, né? Depois daquele... É duro porque as coisas evoluem no Brasil por soluço, né? Depois que teve aquele problema dos produtos para... Os anticoncepcionais, que era pílula de farinha, vocês lembram disso? Pessoas engravidaram e tal. Foi feita uma alteração da legislação para colocar produto ineficaz ou falsificado como crime pelo simples risco de que o produto não funcione. Ou seja, não precisaria alguém tomar e morrer para ter a penalização. O simples fato do produto não funcionar já se tornou crime, né? Então, seria uma coisa desse gênero que você está falando. No Projeto 2020, ele já tem um agravamento das penalidades por plano de fiscalização, de manutenção do imóvel e tal. A gente poderia avançar mais? Na minha opinião, sim. Mas o projeto, ele já avança. Então, já dá instrumentos para isso. E no que você comentou de denúncia, uma denúncia que seja feita a um órgão público hoje, já deveria ter uma resposta. Porque ao servidor público não é dado não agir sabendo que uma lei pode estar sendo descumprida. Tem dificuldades para isso acontecer. Muitas vezes, a pessoa se sente mais cobrada do que como cobrador numa situação dessa, mas, teoricamente, já deveria responder. E com o Projeto 2020, nós vamos ter mais mecanismos de responsabilização pelo risco. Porque pelo dano já existe, mas o dano já aconteceu. A gente tem que responsabilizar. É o risco. Rodrigo Polito, Trente Coronel do Corpo João Verde do Rio de Janeiro. Para o senhor Rodrigo Polito da Silva, também sobre legislação. Fico satisfeito, pela sua fala, de saber que os interesses da sociedade são convergentes, como no caso dos corpos de bombeiros, das pessoas que estão no mercado, e da sociedade que precisa de proteção. Fico feliz também porque, na sua fala, você deixou claro que o PL 2020, por exemplo, também não o satisfez de forma completa. Acho que esse é o sentimento também dos corpos de bombeiros que, de uma forma de outra, participaram dessas comissões. Uma coisa que a gente tem que ter em conta, eu acho, é que o constituinte originário, lá quando reorganizou o Estado brasileiro em 1988, com a Constituição, ele prevê que a segurança pública, no caso, a espécie de segurança contra incêndio, como sendo uma parte integrante dessa segurança, ele deu ao Estado, Estado no sentido entifederativo, dos entes federativos diferentes, o poder de legislar sobre isso. Mas também concordando com você, para efeitos de padronização, para efeitos de melhoria, de avanço, que nós precisamos de uma lei nacional. É algo que fale em todas, em todo mundo. Do Goiabó, do Chuí, a gente tem os mesmos tipos de regra, com equilíbrio, com avanço e com atendimento ao interesse social. Mas a gente tem que observar que, hoje, uma lei nacional se sustenta na parte da legislação onde é possível a União atuar de forma concorrente com os Estados. Então, são somente nos casos onde fica muito caracterizado o interesse geral, o interesse público geral. E o que eu vejo no 2020 como um problema, por exemplo, são algumas especificidades que eu já ouvi diversas, associações, clubes, pessoas que trabalham no plano de entretenimento, por exemplo, para colocar a questão muito boa disso aqui, de que ele possa ser atacado posteriormente por ações diretas de inconstitucionalidade. porque não caberia a União legislação sobre isso. Nesse mesmo caso, eu vejo o PLS-121 como sendo algo que é mais generalista, mas que consegue garantir que todos os nossos interesses, corpos de bombeiros, sociedade, mercado, estejam coadunados no mesmo texto. Hoje, por exemplo, o PLS-121, ele tramita em caráter determinativo no Senado, e só vai passar na CCJ. O relatório da CCJ já está pronto, mas como nós, sociedade, não conseguimos chegar ao mesmo tempo em quem produz a relatoria, acabamos mostrando para o parlamentar que é responsável que temos interesses distintos quando, na verdade, temos interesses em comum. Então, no momento em que a gente não se organiza para chegar junto no mesmo momento ao relator, e mostrar que os nossos interesses são comuns, a gente perde tempo e a gente deixa que esses projetos que talvez não reflitam e não deixem todos os ramos, vamos dizer assim, de interesse com o conforto desejado. Então, eu pergunto a você agora, depois dessa longa introdução. Não seria interessante... Uma coisa que eu também tenho que deixar claro, hoje os corpos de bombeiros não se atuam mais de forma independente, claro, continuamos independentes. Mas, eu falo com o cliente de Cornelio Adilson, quase toda semana, a gente tem WhatsApp em comum, que a gente se fala. Então, nada que ele faz aqui, eu não estou sabendo lá, nada que eu faço, lá no Rio, que o Cornelio Adilson não está sabendo aqui, por exemplo. Então, a pergunta é, se não há interesse do ISP, de ir junto com o ente que nos representa, que é o Conselho Nacional de Comandos Gerais de Costa de Bombeiro, para que a gente, nos próximos passos, conseguimos chegar juntos nessas pessoas, que legislam por nós, os parlamentares, e como a gente poderia orquestrar esse tipo de coisa, para que os nossos interesses, que são comuns, não pareçam ser difusos. Legal. Eu vou agradecer de novo, porque essa questão da constitucionalidade, eu queria ter falado, mas eu fiquei com medo de não dar tempo. Então, foi ótimo você ter colocado ela. Vou fazer algumas observações para você pensar. Essa questão do argumento do vício de constitucionalidade, ela é a mesma para o 121, para o 2020. Então, assim, o 121 tem o mesmo problema. Então, nós temos que contornar esse problema para qualquer norma que trate de proteção a incêndio, seja o que ela diga. E aí, na nossa convergência de interesses, o que eu penso sobre isso? A nossa constituição, quando ela foi feita, ela foi a técnica. Por quê? Ela classificou os fatos da vida de competência federal e estadual, sem levar em conta que o mesmo fenômeno, ele tem impacto em várias coisas que estão dentro da própria constituição. Então, segurança pública é estadual, mas defesa civil, saúde, segurança e trabalho e emprego e meio ambiente são competências federais. Dá para a gente dizer que incêndio impacta nessas coisas? Não dá. Então, na nossa opinião, é possível, sim, uma legislação nacional protetiva, porque o incêndio tem impacto em todas essas outras coisas. Até a discussão do que é defesa civil e segurança pública, ela é uma linha complicada também. Então, assim, na nossa opinião, tecnicamente falando, dá para tratar, por exemplo, penalização. Direito penal é competência federal, direito civil é competência federal e normas de construção também de direito civil. Então, enfim, dá sim, na minha opinião, para tratar isso a nível federal. Do ponto de vista do maior detalhamento do 2020, qual foi a nossa preocupação? a história de que o diabo mora nos detalhes. Entendeu? Então, assim, São Paulo, Rio, Brasília, vocês são elite. A nossa preocupação é como isso vai ser regulamentado em outros estados. Em que, talvez, as pressões sejam diferentes, a capacitação técnica seja diferente. Então, a ideia é a mesma coisa que todo mundo criticar. Ah, nossa, a construção brasileira é uma porcaria, detalhada pra caramba. A construção americana é pequenininha e funciona. Porque é outra sociedade. Na sociedade brasileira, a gente tem mania de distorcer as coisas na hora da aplicação. Então, para a nossa... Imagina, com a nossa Constituição, a gente já não cumpre. Com aquele monte de detalhes, a gente já não faz. Então, para a sociedade brasileira, a Constituição é adaptada a cada sociedade, é um fruto da sociedade. É importante o detalhamento. Então, assim, a ideia de fazer detalhado foi essa. Agora, concordo absolutamente com você. A gente não tem que chegar em separado nos tomadores de decisão, porque nós temos um interesse comum. Então, assim, eu sou assessor do ISB. O Marcelo é o presidente do ISB. Ele está aqui. Mas eu sei que eu estou falando do sentimento dele. A gente tem o maior prazer de sentar, conversar com vocês, tentar discutir um pouco mais a estratégia, qual que é melhor, qual que não é, como é que a gente avança junto. Porque é isso. Se a gente tem o mesmo interesse, não tem por que a gente não se entender. E nós precisamos estar juntos justamente porque a tendência é o dividir para quando está, outros interesses afetarem o assunto e a sociedade mesmo se dispersar. Então, acho que o Marcelo está de acordo. Se vocês quiserem, a gente já deixa pré-marcado uma reunião. Temos o imenso interesse em conversar e o convite para quem mais quiser também. A gente tem que trabalhar junto mesmo, com certeza. Eu quero agradecer aí os palestrantes. A organização pediu aí pela adiantada hora que a gente começasse o intervalo que se tiver alguma abordagem mais específica para se fazer sobre o tema, que a gente faça durante o intervalo. Tá bom? Quero agradecer aí os professores, os palestrantes, o Jogravi, o Adilson, todos pela participação nesse bairro. Obrigado a todos também.